Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui gravar um vídeo especial aqui para falar algo para vocês que eu faço há dois anos e esse vai para o terceiro ano e eu gostaria de convidar você a participar comigo. Eu sempre comentei em alguns vídeos meus, mas eu nunca fiz uma hashtag e eu quero fazer esse ano com você que queira participar. Se você não quiser, tudo bem, não tem problema, mas eu vou falar aí as vantagens que você tem quando você vai praticar algo que eu vou estar ensinando você. Eu, esse é o terceiro ano que eu faço dessa maneira, eu guardo 20% de tudo o que eu ganho. Tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Eu vendo, né, quem me segue no canal sabe que eu não vivo só do... Eu não vivo, eu não faço só crochê ou só artesanato. Então, eu vendo outro tipo de produto. Eu vendo umas coisinhas também. Eu vendo sapateira, puf, baúzinho de criança, sofazinho de criança, avô. Então, eu vendo várias coisinhas. Então, eu tenho um lucro pequeno, mas eu tenho. Então, o que que eu faço? Eu sempre guardei, sempre guardei uma quantia, né? Toda vez que eu recebi um dinheirinho, eu guardava. Sempre no começo do ano, eu usava esse dinheiro aí pra comprar alguma coisinha, pra ir pra praia, comprar as coisinhas na praia e tal. Só que esse vai ser o terceiro ano que eu vou fazer essa... desse jeito. Eu guardo 20%. Tudo que eu ganho, eu guardo 20%. Eu guardo 20%. Quando eu tenho um salário do YouTube, que eu recebo, não recebo, vou falar a verdade pra vocês. Qualquer hora eu quero fazer um vídeo. Fala aí depois nos comentários quem quer saber alguma coisa sobre salário, o que que a gente... como que a gente ganha do YouTube, como que é. Quem quiser saber, põe aí nos comentários. Se tiver bastante comentário aí, bastante joinha nesse vídeo, eu venho com um novo vídeo falando sobre o... como é... o que é o YouTube, que faz pra ganhar, como... quanto ganha, que jeito que ganha. Se quiser saber, coloca aí nos comentários pra mim. Então, eu... não é todo mês que eu ganho, tá? Se você quiser, depois eu explico em outro vídeo como que é. E tem, né? Eu ganho um mês sim. Depois eu explico em outro vídeo, se você quiser saber. Então, não é todo mês. Eu não vivo do YouTube. O meu esposo trabalha, ele tem uma profissão, ele tem... ele é empresário, ele é representante comercial, ele vende ferramentas pra usinagem. Meu esposo, ele é pastor, né? Nós cuidamos de uma igreja, sou pastora junto com ele. E ele, né? A gente não vive da igreja também, porque a nossa igreja é pequena e não tem condições de pagar um salário pro pastor, que o pastor não precisa ir trabalhar. Então, nossa igreja ainda não é assim. Então, a gente não depende dessas pra poder viver. YouTube, igreja, não. Ele tem o trabalho dele e eu tenho o meu trabalho, né? É... eu não faço também, assim... não é minha renda. Ah, eu faço, eu tenho que vender, eu tenho que... eu faço, eu vendo conforme eu vou anunciando. É lógico, eu faço e tudo pra vender minhas coisas. E eu sempre... tudo que eu faço é com o dinheiro meu que entra pra mim. É difícil eu pedir alguma coisa pro meu esposo. coisas minhas. Eu falo, quer dizer, coisas minhas. Tipo, arrumar cabelo, fazer unha, essas coisas. Comprar uma roupa fora de época, assim. É coisa minha. Eu que... que banco eu, né? E... então... mas ele... o que eu pedi pra ele, ele tá disposto a dar também. Tá bom? Só pra você entender. E eu, todo ano, eu guardo um dinheirinho. Só que esse é o terceiro ano que eu vou guardar 20%. Esses 20% do canal. De um joguinho de cozinha que eu vendi, eu tiro 20% do meu lucro. É do lucro, tá, gente? Não é o valor total. É lucro. Vamos supor... eu vou explicar pra você direitinho. Eu faço um tapete por 20... é... vamos supor que eu vendo um tapete por 30 reais. Mas, na verdade, eu gastei... vamos supor que eu gastei... sim, 10 reais pra fazer ele. Tô jogando aí por cima, tá? 10 reais pra fazer esse tapetinho. Eu vendi ele por 20, por 30, significa que 10 reais não é meu. Eu não vou tirar 20% desses 10 reais. Eu vou tirar dos 20, que é o meu lucro. Então, quanto que é 20 reais? É 20%? 4 reais. Então, eu vou tirar esses 4 reais e vou guardar lá num lugarzinho, no banco. Vou dar pra uma pessoa de confiança, guardar pra mim, que daí eu não tenho acesso. Não tenho aquele como chame pra poder gastar. Então, você pode fazer assim. Vamos supor que você é diarista. Você ganha ali 100 reais pra fazer uma faxina, ou 150, não sei quanto que tá aí. Esse 150, se você não pagou condução pra ir, você não comprou marmita no serviço pra você comer, e você ganhou ele livrinho, 100 reais, então o seu lucro é 100 reais, tá? Então, você vai dar o quê? Você vai guardar o quê? 20 reais desse 100. Mais ou menos, se você não entender direito, você vai perguntando aí nos comentários, que eu posso estar gravando um outro vídeo falando de novo. Eu vou agora falar pra vocês o que eu consegui comprar com o que eu guardei esse ano todo, entrando entre baúzinhos que eu vendi, sofazinhos que eu vendi, sapateiras que eu vendi, crochês que eu vendi, artesanatos, coisinhas do abom, várias coisas. Eu guardei 20% do meu lucro. Então, o que que eu faço? Eu, vamos supor, eu ganhei, eu ganho, isso é eu, tá, gente? Eu que faço. Se eu ganho 100 reais e é o meu lucro, os 100 reais, eu tiro 20%, que são 40, é, tiro 20%, que seria 20 reais e guardo. Eu tiro 10%, que é meu dízimo, eu sou dizimista, né? Desde que eu me conheço por filhas do Senhor, que eu aprendi sobre ser dizimista, eu tiro 10%, seria quanto? 10 reais. Me sobrou quanto? 70 reais. Com esses 70 reais, o que que eu vou fazer? Se eu tenho que comprar um barbante, eu vou comprar um barbante. Se eu tenho que comprar alguma coisa aqui pra minha casa, eu vou comprar com esse dinheiro. Se eu tiver que ajudar meu marido a pagar uma conta, eu vou ajudar meu marido a pagar uma conta. Então, me sobrou 70 reais, que eu vou fazer o que eu quiser com esses 70 reais, tá? Eu só tô dando um exemplo pra você entender, tá bom? Então, agora eu quero falar pra você aqui mais, né? Vamos ser mais rápida. O que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei? Gente, esse ano, eu já falei do ano passado o que que eu fiz, tem vídeo aí que eu já falei. Esse ano que passou, eu ajudei o meu esposo a pagar a pintura da minha casa por fora, que nós pintamos por fora. eu comprei alguns presentinhos pra presentear algumas pessoas, eu comprei roupa, eu, não só com esse dinheiro que eu guardei, mas com algum outro dinheirinho que eu tinha também. Eu tenho dinheiro guardado pra eu comprar um fogão pra mim, que eu tenho vontade de ter um fogão, né? Que é o fogão dos sonhos. Você pode até falar, nossa, esse é o fogão dos sonhos, mas quando você vê, você vai ver qual é o fogão que eu quero. Era pra eu ter comprado em dezembro, mas eu falei, não, vou deixar mais pra frente, que aí os valores caem, né? As coisas é muito caro agora. Então, eu vou estar comprando mais pra frente o meu fogão. O que mais? Eu vou, né? Eu não sei se eu vou viajar ainda, tô vendo. Tenho dinheirinho guardado pra mim gastar, né? Na viagem. Então, gente, eu não vou falar valores, por quê? Eu não acho muito legal a gente vir aqui e falar valores. Ah, eu, né? As pessoas começam a fazer as contas. Ah, então ela ganhou tanto, ela ganhou tanto. Então, eu não acho legal fazer, porque eu não guardo só do crochê, eu guardo de tudo que eu ganhei. Tá bom? Do salário do YouTube, que não é todo mês, né? Tem gente que pensa que a gente ganha um absurdo de dinheiro, né? Que a gente vive da internet. Ah, vê a gente pintando uma casa, fazendo uma coisa diferente. Ah, ela tá ganhando, ah, ela tá fazendo isso porque ela tá ganhando o YouTube. Não é, gente, não é isso, tá? Que nem eu falei já pra vocês, que eu não dependo do YouTube pra viver e nem o meu marido depende de outras coisas que ele tem pra viver. Então, a gente trabalha, eu trabalho e ele trabalha. Eu trabalho por quê? Porque eu gosto, eu amo fazer crochê, eu amo fazer videoaula pra vocês. Quando eu tenho aí alguma ideia de algum vídeo, eu gosto de fazer. Eu vou gravar aí um vídeo de um passo a passo, de um barradinho novo de crochê que eu fiz, né, no final do ano, vou tá trazendo aí pra vocês. Tem uma querida que pediu algo pra mim também, no final do ano eu vou tá trazendo a videoaula também pra vocês. Então, eu amo fazer isso e tudo que eu vendo pra mim é maravilha. Me ajuda, né, eu a conquistar minhas coisas. Ajuda eu a ajudar o reino de Deus, né, a casa do Senhor, que é levando o que a palavra de Deus ensina, que é meu dízimo. Então, eu ajudo muitas coisas. Eu faço muitas coisas no meu canal. Às vezes, eu, cada mil inscritos que eu consigo, eu faço um sorteio de um brinde surpresa. Quando eu atinjo cada 10 mil inscritos, eu faço um outro sorteio. Então, eu tô sempre aí abençoando, né, o meu canal também, os inscritos do meu canal. Quem aí tá comigo e quer participar, tem desafio aí, gente. Tem aí um da, vou falar novamente aqui pra você nesse vídeo. Tem uma receitinha aí, ó, da coalhada, que eu falo pra você que ele vai valer um brinde surpresa, porque eu completei 35 mil inscritos, tá? Então, enquanto ele atingir 500 visualizações sem joinha, que até hoje em dia eu não sei por que que as visualizações minhas, por eu ter 35 mil inscritos, ela é tão baixa. Não entendo, porque as pessoas gostam só do crochê, né? Tem gente que não gosta, que nem esse vídeo que eu tô trazendo aqui hoje. Tem gente que não gosta, tem gente que não vai curtir, tem gente que não vai nem assistir. Então, assiste os meus vídeos. Me ajuda que eu ajudo vocês, trazendo o passo a passo, vídeo aula. Vou tá colocando o vídeo, continuar, né? Vou ver ainda se eu vou continuar com os vídeos todos os dias, que nem eu coloco. Ou se eu vou colocar só três vezes por semana, duas vezes por semana. Eu não sei ainda como eu vou fazer a minha meta aí do mês de fevereiro, tá? Por enquanto, mês de janeiro, eu tô meia de férias ainda. Mas eu tô voltando aí, aos poucos, fazendo os meus crochê, tá bom? Então, ó, beijos pra todos, fiquem com Deus. E quem tiver comigo e colocar a hashtag aí, for fazer, grava um vídeo e ponha hashtag... E põe o nome da hashtag que eu vou tá pondo aqui. Aí eu vou compartilhar o seu vídeo, ele vai lá pra minha comunidade, tá bom? Então, ó, beijo pra todos, fiquem com Deus.